Estou de volta aqui com mais um vídeo, com mais uma informação. Para você que é inscrito aqui no nosso canal e você que ainda não se inscreveu, se inscreva-se, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tem caminho livre para ser solto depois da juíza Rosa Verde se decidir neste sentido em sessão do Supremo Tribunal Federal STF. A decorrer desde a semana passada em Brasília e com defeixo previsto apenas para o dia 6 de novembro. O voto da magistrada de 61 anos nomeada pela presidente Dilma Rousseff em 2011 era determinante por ser o mais impossível dos pontos do STF. Outros cinco membros já votaram ou vão votar pela continuidade da prisão após condenação em segunda instância e os cinco restantes concordam em princípio com o voto da Rosa Verde. Segundo noticiou o Diário de Notícias no momento, as contas são ainda contrárias. A expetação de Lula da Silva e de outros 12 detidos na Lava Jato é ainda de mais cerca de 5 mil presos em outros casos porque três juízes votaram pela prisão logo após a segunda instância e dois Rosa Verde, incluída, votaram contra. Se o STF se decidir pela execução da pena apenas após o trânsito em julgado, ou seja, após não haver mais lugar a recurso, Lula da Silva condenado para já só na segunda instância, no caso do triplex do Guarujá e com processo em análise na terceira instância. O Supremo Tribunal da Justiça pode sair da cadeia a qualquer instante, mal os 11 membros do STF se pronunciam em todos. De qualquer forma, ao abrigo da Lei da Ficha Limpa que veta a candidatura de condenados em segunda instância, O antigo presidente está vetado de concorrer a cargos eletivos. Lê-se ainda no diário de notícia.